Música Por um momento eu me fiz Mar aberto para te encontrar Graças a tudo sou feliz Pois te perdi pra sempre conquistar Eu sei, serei tua dona Se o rei dos reis deixar Serei eterna como a eterna Céu e mar Da tua vida Te fiz meu pássaro rebelde Entre o azul do céu te projetei Tu és gigante que adormece O trono indivíduo Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como a eterna Céu e mar Da tua vida Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como a eterna Céu e mar Eu sei, serei tua dona se o rei da tua vida Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como a eterna Céu e mar Não é preciso se esconder Quando o sentimento Quando o sentimento brota Você não tem direito de não dar fazão Quando o amor abre as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Que não sou como você Num momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Deixa eu deleitar Este corpo meigo Misturar o teu cheiro Com o meu Simplesmente te amar De chovendo De chovendo sobrar Alguém ser dono Alguém ser dono de mim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita louca e agita O sangue que pulsa em mim Quero eu me deitar Quero eu me deitar Quero ser mais carente Quero ser mais carente No ato de amar Quero te precisar Para os meus segredos Quero ser mais carentes Quero ser mais carentes Esta paixão impulsiva Esta paixão impulsiva Que grita louca e agita Do sangue que pulsa em mim Quero sim Preciso desse mistério Porque aqui é um tanto veneno Alguém ser dono de mim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita louca e agita Do sangue que pulsa em mim Quero sim Preciso desse mistério Porque aqui é um tanto veneno Passa o tempo todo me excitando Tira o corpo fora na hora H Passa o tempo todo me olhando E depois evita me amar Passa o tempo todo me disfarçando E depois me diz Foi sem querer Não aguento mais voltar Para fora Desse jeito a cabeça vou perder Se me provocar Vai ter que amar Um sobrequedo do acento e um chameiro Se me provocar Sei que vai gostar Tente desvendar o meu segredo Se me provocar Vai ter que amar E depois me desvendar o meu segredo Passa o tempo todo me excitando Tira o meu segredo 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 Desse jeito a cabeça vou perder Se me provocar, vai ter que amar Sou o brinquedo, eu gosto de um chameiro Se me provocar, sei que vai gostar Tem que desvendar o meu segredo Se me provocar, vai ter que amar Sou o brinquedo, eu gosto de um chameiro Se me provocar, sei que vai gostar Tem que desvendar o meu segredo O tempo vai, o tempo vem A vida passa, eu sem ninguém Até você Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sofrer Que nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sofrer Então cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que não voltou pra me fazer sofrer Que nem ligou Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu Lembrança porque não foge de mim Ajude a arrancar do peito esta dor Afaste meu pensamento e o seu Porque vamos reviver este amor Amando nós parecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que não voltou Sabendo que a liberdade não vem Vai Lembrança não volte mais Para acalmar os meus céus Deste dilema de dor Vá Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Lembrança já imaginaste o que é Distante dois corações falpitarem Querendo junto viver sem poder Com outra tem que viver sem amar Enquanto você lembrança não for Este nosso dilema sem fim Pensando nela eu vivo a sofrendo E ela também sofrendo por mim Vá Vá Lembrança não volte mais Lembrança não volte mais Vá Vá Para bem longe de mim Vá Vá Para bem longe de mim Amém. Amém. Um romance que deixou o seu nome e minha voz. Tento apagar o que ficou, o pensamento é mais veloz. A saudade vai buscar sua boca e minha sede. Nossas lembranças vão ficar feito pintura na parede. Paixão que vai rasgando uma vontade muito louca. Que ficou no peito feito um nódo em minha roupa. Passa o tempo e a solidão não sai. Amor inconfidente, coração desesperado. Passe até se derramar dos meus olhos molhados. Digo que não quero, eu quero mais. A saudade vai buscar sua boca e minha sede. Nossas lembranças vão ficar feito pintura na parede. A saudade vai buscar sua boca e minha sede. Paixão que vai rasgando uma vontade muito louca. Que ficou no peito feito um nódo em minha roupa. Passa o tempo e a solidão não sai. Amor inconfidente, coração desesperado. Passe até se derramar dos meus olhos molhados. Digo que não quero, eu quero mais. Digo que não quero, eu quero mais. Paixão que vai rasgando uma vontade muito louca. Que ficou no peito feito um nódo em minha roupa. Que ficou no peito feito um nódo em minha roupa. Passa o tempo e a solidão não sai. Amor inconfidente, coração desesperado. Passe até se derramar dos meus olhos molhados. Digo que não quero, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, mais. Fruta madura e gostosa, quem é que não quer comer? Água doce, geladinha, quem é que não quer beber? Eu na sede da saudade, fico louco de vontade, ai que vontade de morder Ai, ai, que vontade de você, ai, ai, da vontade de morder Fruta madura e gostosa, quem é que não quer comer? Água doce, geladinha, quem é que não quer beber? Eu na sede da saudade, fico louco de vontade, ai que vontade de morder Ai, ai, que vontade de você, ai, ai, da vontade de morder Eu tô com água na boca, paixão, quem é que não quer? Uma boca cor de pitanga, é linda, é flor de café Se um homem não gostar, diz, é rezar e não ter fé É terra seca e sedenta, meu coração não aguenta viver sem você, mulher Ai, ai, que vontade de você, ai, ai, da vontade de morder Fruta madura e gostosa, quem é que não quer comer? Água doce, geladinha, quem é que não quer beber? Eu na sede da saudade, fico louco de vontade, ai que vontade de morder Ai, 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 que vontade de você, ai, ai, da vontade de morder Eu tô com água na boca, paixão, quem é que não quer? Uma boca cor de pitanga, é linda, é flor de café Se um homem não gostar, diz, é rezar e não ter fé É terra seca e sedenta, meu coração não aguenta viver sem você, mulher Ai, ai, que vontade de você, ai, ai, da vontade de morder Fruta madura e gostosa, quem é que não quer comer? Água doce, geladinha, quem é que não quer beber? Eu na sede da saudade, fico louco de vontade, ai que vontade de morder Ai, ai, que vontade de você, ai, ai, da vontade de morder Fruta madura e gostosa, quem é que não quer comer? Água doce, geladinha, quem é que não quer beber? Eu na sede da saudade, fico louco de vontade, ai que vontade de morder Ai, ai, que vontade de você, ai, ai, da vontade de morder Fruta madura e gostosa, quem é que não quer comer? Água doce, geladinha, quem é que não quer beber? Eu na sede da saudade, fico louco de vontade, ai que vontade de morder Eu na sede da saudade, fico louco de vontade, ai, da vontade de morder Eu na sede da saudade, fico louco de vontade, ai, da vontade de morder Eu na sede da saudade, fico louco de vontade, fico louco de vontade Tá legal, vai ficar assim, quero dizer valeu Foi lindo Eu acho que está tudo bem, eu entendo, eu sei que é sério Acabou, terminou, é isso aí O que mais eu posso fazer, foi bom, enquanto mudou A gente se encontrando a qualquer hora no lugar Um jeito amalucado de querer e namorar As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo A gente se entregando um ao outro pra valer Um casal incrível, dava gosto de se ver As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo Eu não sei o que vou fazer, amanhã eu vou pensar De repente eu me sinto no ar Será que eu devo chorar, o certo seria aí Eu estou livre pra, sei lá pra quê Mas há tanto amor em mim A gente se encontrando a qualquer hora no lugar Um jeito amalucado de querer e namorar As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo A gente se entregando um ao outro pra valer Um casal incrível, dava gosto de se ver As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo A gente se entregando um ao outro pra valer A gente se entregando a qualquer hora no lugar Um jeito amalucado de querer e namorar As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo A gente se entregando um ao outro pra valer A gente se entregando um ao outro pra valer Um casal incrível, dava gosto de se ver As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo A gente se entregando um ao outro pra valer A gente se entregando um ao outro pra valer Um casal incrível, dava gosto de se ver As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão Não é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em coito que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Eu vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em coito que bate e desmonta Ah, esse amor é um tremendo Quando você de coração lembrar de mim Pode apostar que eu também não esqueci Daquele amor dos sonhos que a gente viveu Onde tudo era felicidade E hoje sofri com esta saudade De você e eu Você e eu Quando o vento te tocar Lembra que eu te abraço na imaginação Ouve o descompasso do meu coração Sente o meu desejo Quando a chuva te molhar Lembra que eu te vejo no meu pensamento Eu preciso te encontrar Faz tempo que não te vejo Depois de você Eu não consegui amar alguém Depois de nós dois Depois de nós dois Eu não quis saber de mais ninguém Depois desse amor Que foi sempre tudo que eu quis Decidi ficar aqui sozinha Esperando pelo teu carinho Pra ser feliz Pra ser feliz Quando a chuva te molhar Lembra que eu te vejo no meu pensamento Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Faz tempo que não te vejo Depois de você Eu não consegui amar alguém Depois de nós dois Eu não quis saber de mais ninguém Depois desse amor E foi sempre tudo que eu quis Decidi ficar aqui sozinha Esperando pelo teu carinho Pra ser feliz Pra ser feliz Depois de você Eu não consegui amar alguém Depois de nós dois Eu não quis saber de mais ninguém Eu amo E não sou correspondida Eu chamo Nem ao menos sou ouvida O amor Para mim foi diferente E roubou completamente Toda a paz Do meu viver Eu amo E não sou correspondida Eu chamo Nem ao menos sou ouvida Não sei O que fazer da minha vida Eu daria tudo aquilo que eu tenho Por uma ilusão O que eu tenho é muito pouco Mas eu juro É de coração Eu queria pelo menos me ver livre Desta solidão Mas embora eu não queira Eu não queira finalmente Chego à conclusão Que eu amo E não sou correspondida Eu chamo Nem ao menos sou ouvida Eu daria tudo aquilo que eu tenho Por uma ilusão Por uma ilusão O que eu tenho é muito pouco Mas eu juro É de coração É de coração Eu queria pelo menos me ver livre Nesta solidão Nesta solidão Mas embora eu não queira finalmente Chego à conclusão Chego à conclusão Que eu amo Eu amo E não sou correspondida Eu chamo Nem ao menos sou ouvida Eu amo Eu amo Eu amo E não sou correspondida Eu amo Eu amo Eu amo E não sou correspondida Eu amo Eu amo Coração ferido O homem que eu quero Não me quer Estou perdida Estou sofrida Chorando dividida Num beco sem saída Amiga Amiga Sempre existe uma esperança Você tem que lutar Por esse amor Não desperdice a sua vida Não se vê nunca por vencida Ou se tua força vai à luta Por amor O que vou fazer? O que vou fazer? Se entrega a toda Todo chame Inventa o outro Quando mais o tempo passa Eu quero mais Quando tem as lágrimas Tudo vai passar Estou perdida Não tem saída A paixão tem seu prazer Mas tem amor São coisas do amor Amiga Amiga Me responde o que se passa Será que ele encontrou Outra mulher Não é mais o mesmo Sua indiferença Me fere o sentimento Não vê minha presença Oh, amiga Pensa em pouco Tem cuidado Quem sabe é uma fase má Do amor Quem sabe é culpa da rotina Há tanto sonho Que termina Por coisas tão pequenas Sem valor O que vou fazer? Se entrega a toda Todo chame Inventa o outro Quando mais o tempo passa Eu quero mais Quando tem as lágrimas Tudo vai passar Estou perdida Não tem saída A paixão tem seu prazer Mas tem amor São coisas do amor São coisas do amor Eu conheci o velho João Corveiro de profissão Lá para as bandas de Goiás Tinha mais de 80 anos Um sorriso anunciando Confiança, amor e paz Conversava muito pouco Tinha fama de ser louco Nunca deu seu endereço Retestava a despedida Dizia que Deus dá vida Mas garante só o começo Dizia que Deus chorava Cada vez que o homem erra Que a terra não é da gente Que a gente é que pertence à terra João Corveiro há muito tempo Domador de chuva e vento Ia só pelas estradas João Poeta e vagabundo Passo a passo volta ao mundo Carregava a sua enxada Quanta cobre ele fazia Na beira da rodovia Ou beberam compaixão Mesmo assim passava fome Jamais enterrou o homem João só sepultava cão Quantas moedas frias O homem leva em seu caixão Quantos amores cavem Cobre ele fazia Cobre do seu coração Numa noite João arrisca Atravessar a pista Contra a mão Cançou correr Um cachorro atropelado Que agoniza abandonado Pouco antes de morrer Mas sem terminar a missão João se arrasta pelo chão Tanto grito Tanta luz João acorda de mansinho Ele agora é um passarinho Sobre o ombro Sobre o ombro De Jesus Quantas moedas frias O homem leva em seu caixão Quantos amores cabem Cobre do seu coração Todo o amor que eu tinha guardei Pensando em dar um dia a alguém Você chegou pra mim E eu senti que enfim você É tudo o que eu quis um dia O teu mundo de alegria E eu tudo terei Tudo darei Pra você Não ligue se alguém te contar Coisas que possam me complicar Amando como estou Pensam que louca sou mentira Eu só penso em te amar Como o amor que há pra trás Tudo encontrarei E só darei Pra você Você chegou pra mim Você chegou pra mim É tudo o que eu quis um dia É tudo o que eu quis um dia O meu mundo de alegria E eu tudo terei Tudo darei Pra você Não ligue se alguém te contar Não ligue se alguém te contar Não ligue se alguém te contar Coisas que possam me complicar Amando como estou Pensam que louca sou mentira Eu só penso em te amar Todo o amor que há pra trás Todo o amor que há pra trás Todo o amor que há pra trás Tudo encontrarei Eu só penso em te amar Eu só penso em te amar Eu só penso em te amar Todo o amor que há pra trás Todo o amor que há pra trás É ser livre E você ama mais Eu jurei Não quis te ver mais Mas não pode ser Maravilhoso é te abraçar Pra poder dizer Que não há nada Nada que possa ser Lindo ou mais puro Do que ter você Me raga a alma e o coração Sinto por você Esse amor, paixão Sinto por você Esse amor, paixão Sei desde quando te vi Tenho a vida mais razão Surgiu um amor verdadeiro Dentro do meu coração Solidão com você eu esqueço E daqui não me saí Para que mais eu te conheça Talvez eu te pare Não há nada, nada Que possa ser Lindo ou mais puro Do que ter você Me raga a alma e o coração Sinto por você Esse amor, paixão Sinto por você Esse amor, paixão Não consigo dormir Se você não está aqui Como bobo eu penso então Ter a outra no coração 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 E não há nada, nada Que possa ser Lindo ou mais puro Do que ter você Me raga a alma e o coração Sinto por você esse amor, paixão Sinto por você esse amor, paixão E não há nada, nada que possa ser Vindo ou mais puro do que ter você E vale a alma e o coração Sinto por você esse amor, paixão Sinto por você esse amor, paixão Sinto por você esse amor, paixão Eu disse a Deus, sem perceber Meus gestos de loucura Não sei com que coragem pude te dizer Tantas palavras duras Saí da sua vida sem olhar pra trás E disse pra mim mesma que você na minha história nunca mais Rasquei o meu passado e as recordações do nosso amor Queimei no fogo da paixão que eu não dei valor Agora que a paixão é cinza e eu já te perdi Eu venho te pedir perdão humildemente aqui Me dá seu colo que eu preciso tanto devolver As lágrimas que fiz você chorar tentando me esquecer Ah, por Deus, abre seu coração, me deixe entrar É um ângulo tão carente, preciso me abrigar Da enorme tempestade que caiu em minha vida E aceite outra vez e veja mais uma chance De te provar que eu não dei Depois de tão ferida Palavra de mulher Arrependida Ah, por Deus, abre seu coração, me deixe entrar Eu ando tão carente, preciso me abrigar Da enorme tempestade que caiu em minha vida Me aceite outra vez e veja mais uma chance De te provar que eu não dei Depois de tão ferida Palavra de mulher Arrependida Dominique, vem, 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 vem Sempre alegre, esperando alguém que possa amar O seu risco tem cantado, o seu eterno mar É o que não cansa de esperar Dominique tem um sonho e alguém pode realizar Ativir um cavaleiro que a conduza para o altar Dominique tem feliz, senta leve esperando Alguém que possa amar O seu frio se desentrar, o seu eterno É o que não cansa de esperar Certo dia de passagem na avenida, alguém notou Do olhar de Dominique, ela então se enamorou Dominique, Henrique, Henrique, senta leve esperando Alguém que possa amar O seu frio se desentrar, o seu eterno É o que não cansa de esperar O rapaz com um sorriso logo pediu sua mão E a visão do paraíso fez pisar seu coração Dominique, Henrique, Henrique, sempre alegre esperando Alguém que possa amar O seu frio se desentrar, o seu eterno É o que não cansa de esperar Apesar da pobreidade, Dominique percebeu Que a maior felicidade foi o amor que Deus lhe deu Dominique, Henrique, Henrique, sempre alegre esperando Alguém que possa amar O seu frio se desentrar, o seu eterno É o que não cansa de esperar Mas o tempo foi passado e a verdade apareceu Pois quem vive só sonhando desta vida se esqueceu Dominique, Henrique, Henrique, sempre alegre esperando Alguém que possa amar O seu frio se desentrar, o seu eterno É o que não cansa de esperar Uma lágrima caindo a rolar nos olhos seus Uma tarde de domingo, o rapaz doibisse a Deus Dominique, Henrique, Henrique, sempre triste A chorar, o amor que se acabou O seu frio se desentrar, o seu eterno Amorado que se comem e não gostou Eu tentei, já fiz de tudo pra você Estou sentindo que a solidão Está tomando seu lugar Pense bem Pra você não se arrepender depois Quando lembrar a noite de nós dois E ter vontade de me amar Eu tentei, com telegramas, cartas, tudo em fim Deixei recados pra ligar pra mim E até agora não sei de você Pense bem E traz de volta o que você levou A alma, o coração de quem te amou E vai te amar até morrer Nem um telegrama, nem uma carta Você nem telefonou Sabe, eu te amo tanto, tanto Mas aqui sozinha Eu ainda estou Eu ainda estou E até agora E até agora não sei de você Pense bem Nem mesmo um bilhete Pra me dizer onde você está Por favor, me diga Que eu vou correndo Para te buscar Eu ainda estou Eu ainda estou E até agora não sei de você Quando a saudade aperta Você me procura com muita loucura Seja onde for E eu sempre estou presente Em seus momentos cheios de angústia Pra me dar amor Depois que a saudade passa Você me despreza e então regressa aos braços do seu bem Cansei de ser amante Ser pouco importante E me dividir Meu bem, deixa ela de lado Venha dar mais vida para minha vida Venha a dor de mim Vem, caia nos meus braços De uma vez por todas Preciso ter você Vem, meu bem Já chegou a hora Amor desligido, eterno perdido Me ajude a viver Depois que a saudade passa Você me despreza e então regressa aos braços do seu bem Vem, cansei de ser amante Ser pouco importante E me dividir Meu bem, deixa ela de lado Venha dar mais vida para minha vida Venha, tenha dor de mim Vem, caia nos meus braços De uma vez por todas Preciso ter você Meu bem, já chegou a hora Amor dividido, eterno perdido Me ajude a viver Me ajude a viver